Pessoal, antes de começar o vídeo, quero lembrar vocês que estamos com uma ótima parceria com a loja Paraíso dos Aquários onde vocês podem comprar produtos de praticamente todas as marcas que mais conhecemos no aquarismo com 10% de desconto usando o cupom AMANTES10 e ainda por cima, parte do valor de todas as compras que vocês fizerem depois de usarem o cupom vai para o canal Pessoal, novamente é o canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e no vídeo de hoje vamos começar uma nova série aqui no canal e essa série vai se chamar Os Incríveis Aquários dos Inscritos Não galera, essa série não vai ser igual o Amantes do Aquarismo Avalia onde pegamos dois aquários, avaliamos, o pessoal até reclama Ah, coloca mais aquário, Thiago mais galera, não dá para colocar mais aquário porque senão fica muito longo o vídeo mas essa série é diferente porque essa série não vamos avaliar aquários, vamos mostrar só os aquários dos inscritos seja 5, seja 10 aquários, vou mostrar tudo aqui nessa série para vocês verem os aquários de vocês mesmos de outros inscritos, para vocês participarem cada vez mais do canal Então corosos para saber como funciona a série, então agora bora para o vídeo Bom pessoal, antes de eu explicar para vocês como essa série vai funcionar eu queria lembrar vocês, sabe aquela parceria que a gente tem com o site da Paraíso dos Aquários um site que vende vários produtos de aquarismo, com preço super competitivo e se vocês usarem com desconto Amantes 10, vocês ganham 10% de desconto e a gente ainda ganha 5% do que vocês comprarem Então galera, eu quero dizer para vocês que todo mundo que está comprando um cupom quem já comprou e que ainda vai comprar vai receber logo logo por e-mail uma carta do Amantes do Aquarismo uma carta feita por mim, pelo Thiago Prado uma carta especial para você aí que decidiu ajudar o canal ou que vai decidir ajudar o canal ainda E o que isso tem a ver com a série? Então galera, é o seguinte Para bonificar um pouco as pessoas que estão ajudando muito o canal podendo ir lá, entrar no site da Paraíso dos Aquários comprar alguma coisa, sabendo que isso vai ajudar não só a pessoa por estar ganhando desconto, mas também o canal nós vamos mostrar os aquários da galera que está comprando lá na Paraíso dos Aquários ou seja, se você aí entrar no site, comprar com cupom e aí você receber por e-mail nossa carta você imprime essa carta, tira uma foto do lado do seu aquário manda para a gente por e-mail e a gente além de colocar no Instagram do canal a gente também vai colocar aqui nessa série dos incríveis aquários dos inscritos Bom, e além disso, para você achar, é pouco mas ainda tem mais uma coisa galera a gente criou um grupo exclusivo no WhatsApp é um grupo onde só as pessoas que compraram com um cupom vão participar isso não significa que a gente não vai responder nos grupos que a gente não vai responder aqui no YouTube que o Amante do Aquários do Avalia vai ser só de pessoa que comprou não galera, a gente vai continuar a responder em todos os lugares porém esse grupo vai ser exclusivo da galera que comprou e a gente vai tentar dar uma atenção um pouquinho maior para esse pessoal que está tentando ajudar o canal independente se comprou um real, se comprou cem reais, se comprou mil reais se comprou alguma coisinha com a intenção de além de ganhar um pouco ajudar o canal, porque ajuda bastante galera porque não é fácil produzir vídeo montar aquário e tudo com a própria grana, nosso próprio bolso então essa galera que está ajudando vai ganhar esses dois benefícios a princípio que é participar desse grupo secreto do Amanso do Aquarismo e também os aquários dessas pessoas também vão aparecer regulamente aqui no canal pelo menos uma vez ao mês bom pessoal, lembrando vocês como faz para comprar no site da Aquários dos Aquários é só vocês acessarem o site escolher os produtos que vocês querem comprar usar o cupom desconto AMANTES10 que vocês vão ganhar 10% de desconto e 5% da venda vai para o nosso canal e além disso galera, eu queria falar para vocês que esse cupom só pode ser usado uma vez por conta ou seja, se você usou em uma conta sua você só vai por enquanto poder usar uma vez se você voltar a comprar, por enquanto vocês ainda não vão poder usar porém vocês vão ter esses benefícios de poder ficar aparecendo aqui no canal de poder ter suas dúvidas respondidas por nós com essa dignidade então essa foi uma forma da gente além de beneficiar o pessoal que usou o cupom também estimular um pouquinho vocês a voltarem a usar o cupom até que a gente possa tentar pensar em outra forma de vocês conseguirem comprar com preço reduzido de novo bom pessoal, é isso o vídeo de hoje foi mais para introduzir para vocês a série que está por vir por enquanto são só esses dois esses três benefícios de receber a cartinha nossa, de participar do grupo de aparecer aqui no canal porém a gente vai tentar ao longo do tempo trazer cada vez mais benefícios para o pessoal que comprou o cupom e quem vai continuar comprando com o cupom principalmente para você aí que está decidindo ajudar o canal então no próximo vídeo da série vamos finalmente começar essa série tão incrível que é mostrando os aquários dos inscritos todos os aquários possíveis galera então aguarde porque se vocês curtirem o vídeo se vocês estão animados para essa série aqui no canal de aparecer todos os aquários da galera e se você ainda está querendo se você curtiu essa ideia de além de ganhar desconto ajudar um pouco o canal e ainda participar de tudo isso então não se esqueça de entrar no site para os aquários então é isso galera para quem não é inscrito não se esqueça de se inscrever no canal clicar no sininho ao lado e dar o like no vídeo até mais